Oi, pessoal! Professora Carol está aqui para mais uma aula com o segundo e terceiro ano e hoje a gente vai fazer um passeio, tá? Como que é isso? Usando o YouTube, a gente consegue fazer passeios em lugares que a gente tem vontade de conhecer, tá? É como se fosse uma visita ao lugar mesmo, tá? Eles vão filmando, vão mostrando os lugares, como se a gente estivesse participando desse passeio. É bem legal e a gente pode escolher qual é esse lugar que a gente quer estar visitando. Pode ser circo, zoológico, aquário, parque de diversões e assim por diante. Tem muitos tipos de passeio. Alguns a gente escreve como tour virtual ou passeio virtual. Vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? E aí cada um escolhe aquele lugar que tem vontade de visitar. É bem bacana, muito legal, dá para chamar a família, é bem divertido. Vamos lá? Bom, turminha, então o que a gente precisa fazer? A gente vai lá, abre o Google, abre o Google, você vai lá digitar YouTube, certo? Se tiver o atalho, é só apertar nele. Se não tiver, você digita, vai abrir lá o YouTube, tá? Abriu o YouTube, o que que vocês vão fazer? Aqui em cima, vocês vão colocar o que é que a gente está pesquisando, tá? Então, lá, passeio virtual no zoológico. Pesquisei, certo? Aí eu vou rodando aqui, ó, vou passando essa barrinha para cima e para baixo, para ver os tipos de vídeo que eu tenho. Então, eu tenho vários tipos aqui de passeios virtuais no zoológico, tá? Alguns passeios que eu tenho uma pessoa que apresenta e conversa com a pessoa que está lá dentro filmando. Um outro vídeo que eu tenho que é feito com fotos, mas que é bem bacana também, tá? Tenho vários tipos de zoológico, as pessoas explicando como os animais são, tá? Tenho até aqui um vídeo que é relacionado, que não é zoológico, mas é um aquário, é bem interessante. Então, aí vocês vão fazer o que? Vão clicar em cima do vídeo e vão assistir. A hora que acabou o vídeo, se você quiser assistir um outro ou quiser pesquisar um novo assunto, aperta aqui em cima e digita aquilo que te interessar, ok? Apertou no vídeo para assistir, se quiser que abre mais a tela, aperta aqui e a tela vai abrir, ok? Aí vocês vão assistindo e aproveitando o vídeo. Espero que vocês se divirtam.